A partir do momento que você tem um propósito e consegue passar isso de maneira clara e você consegue que as pessoas comprem essa ideia porque elas acreditam nisso, acho que a tendência é que dê certo sempre como a trilha está dando, como as coisas estão acontecendo. Acho que já dá para dizer que a trilha já modifica a vida ou orienta a vida de mais 3 mil pessoas. Isso é muito legal, é importante e é isso, esse é o propósito.